O Papa Francisco presidiu hoje na Basílica de São Pedro uma vigília de oração. O momento ganhou o nome de vigília para enxugar as lágrimas e foi marcado por testemunhos em intercessão. Uma mãe que convive com a dor de ter um filho que tirou a própria vida. Uma família que precisou deixar a pátria por perseguição religiosa. Dois irmãos que buscaram no mundo a felicidade, mas que no final se viram vazios e sem sentido. A vigília de oração foi norteada por estes testemunhos. Naquele momento terrível, o amor de Deus enxugou minhas lágrimas. Francisco ouviu, acolheu os testemunhos e os abraçou. E diante destes e de tantos outros sofrimentos presentes no mundo, lembrou. Jesus também experimentou a dor. Ele também chorou. No momento dedicado à oração pelas pessoas que choram, o Papa recordou que estas lágrimas parecem um mar de desolação, mas que a ternura de Deus vem enxugá-las. O Papa afirmou que nós também devemos ser próximos dos que sofrem, consolá-los. E sempre confiar que a força do amor de Deus transforma o sofrimento em certeza de salvação. A oração foi feita também na presença de uma relíquia muito especial, as lágrimas de Nossa Senhora de Siracusa. O milagre aconteceu em 1953 na casa de uma família italiana. Por três dias, uma pequena imagem do Imaculado Coração de Maria derramou lágrimas. Os fiéis que participaram da vigília também puderam colocar suas intenções para que todos rezassem por elas. Experiência vivida por este grupo de franceses. Levam desta noite a nobre vivência da consolação por meio da misericórdia de Deus. Foi emocionante rezar com tantas pessoas. Formidável. Quando ouvíamos os testemunhos, dava para sentir que eram pessoas muito sofridas, mas que fizeram uma experiência com a misericórdia. Elas se encontraram com Deus. Precisávamos ouvir isso.